Então me diga, não conhece a batida rancheira? Com limão e vodka? Estou falando de música! Às 4 horas da manhã, elas me ligam às 7 de foco Vou tacar nessas malditas sem fazer muito esforço Se envolver caiga e perder tempo é bom nervoso Deixe em Skype mais Eduardo Pereira E tem que perder tempo é bom nervoso Ela extrave só se torna, voda por cedote Jato, sato, sato, sato Se suba o morrão, voda por cedote novo Se envolver com bandido, com bandido criminoso Se envolver com bandido, com bandido criminoso Vai, cava o cedote, voda por cedote novo Quer subir morrão, voda por cedote novo Ela extrave só se torna, voda por cedote novo Quer subir o morrão pra dar pra você até de novo Só se envolver com bandido, com bandido crime Pois só se envolver com bandido, com bandido crime Não vambora, vambora Batida rancheira Vambora, vambora Rancheira Vambora, vambora Batida rancheira Vambora, vambora Rancheira As quatro horas da manhã, elas me ligam, já de foco Vou tacar nessas malditas e fazer muito esforço Se envolver com a equipe Veja em Skype, mais Eduardo Pereira Os tempos Ela deve suscitar, foda por cita de novo Se envolver com bandido, com bandido criminoso Se envolver com bandido, com bandido criminoso Vai, cabe suscetou, foda por cita de novo Quer subir o morrão, foda por cita de novo Ela, cabe suscetou, foda por cita de novo Quer subir o morrão, foda por cita de novo Se envolver com bandido, com bandido crime Pois só se envolver com bandido, com bandido crime Não vambora, vambora Batida rancheira Vambora, vambora Rancheira Batida rancheira Rancheira Letra runceira Batida 길 Batida 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 Obrigado.